E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho falando da Iuva, a heroína que foi lançada no Pet Note 3.10, semana passada Se você quer assistir o vídeo sobre o Pet Note, eu vou deixar o card aqui em cima, é só clicar e assistir os videozinhos que ficaram top Então, a Iuva é uma caçadora, ela é uma jungle especializada em buscar heróis e inimigos Utilizando suas habilidades e bônus herói para surpreender seus adversários, vendendo-os e facilitando o abate O bônus heróico da Iuva é o Hunter Sense, a Iuva pode detectar os inimigos através de arbustos e paredes Desde que eles estejam se movendo e estejam dentro do alcance de sua visão Se eles estiverem parados, ela não vai conseguir detectar, então tem que ficar ligado Os aliados também se beneficiam desse bônus heróico e também podem ver quando os adversários estão se aproximando Isso é muito útil para detectar emboscadas, para caminhar pela jungle ou até mesmo fazer um objetivo E ter certeza que não tem nenhum inimigo se aproximando A habilidade A da Iuva é a Charge Shot, eu não sei se pronuncia assim, mas se não for, já foi Iuva carrega a arma por 6 segundos, fato que permite que seu ataque básico provoque um dano bônus com base no tempo gasto para carregar A arma leva cerca de 1,6 segundos para ficar carregada completamente e o disparo causa 1 segundo de atordoamento No entanto, quando a arma está ativa e quando ela está carregada ou apenas ativa carregando, ela dá um retardo de 30% na velocidade da Iuva Ou seja, nem pense em perseguir ninguém quando ela estiver carregada porque isso vai te atrasar em muito No entanto, se você quiser desativar, é só clicar na habilidade novamente que ela já entra em cooldown A habilidade B da Iuva é a Crimson Feng, também não sei se é pronuncia assim Iuva investe contra o alvo para lançar um poderoso golpe que provoca 75% a mais de dano em alvos mobilizados Ou seja, se o alvo está mobilizado, ela chega lá, dá ali na cabeça do bicho e quase mata E utilizando essa habilidade, ela recebe velocidade de movimento e de ataque adicional por 3 segundos O overdrive dessa habilidade aumenta o seu alcance, aumentando assim as chances de engage Vai ficar maior o alcance, então vai ser mais fácil ela fazer a emboscada e gankar o seu adversário mais facilmente Vai ter uma área maior para ela alcançar o adversário E a ultimate da Iuva é a Blinding Mine A Iuva coloca minas que armam após 2 segundos Quando tocadas por um inimigo, elas acionam em 7 segundos, prendendo o inimigo por até 2 segundos no overdrive Quando explodem, elas também provocam um dano bem grande Só pode existir uma mina por vez e elas desaparecem em 60 segundos Elas são invisíveis, mas podem ser reveladas por itens de visão Dessa forma, reveladas, elas podem ser destruídas em até 3 golpes básicos Alguns combos muito interessantes da Iuva são a habilidade A full mais a B Isso aproveita o dano total da habilidade A e o buff de velocidade de movimento e ataque Para continuar golpeando e castigando o adversário Ult mais B, que aproveita o dano bônus em alvo mobilizado da habilidade B Que é de 75% E o bônus de velocidade de ataque e movimento dessa mesma habilidade Para continuar castigando os inimigos E a última, porém mais complicada de ser acertada É a ult mais a A full mais a B Como eu falei, é um combo difícil de se acertar Que depende de fatores como posicionamento A distância entre o seu herói e o adversário Mas nesse combo você vai conseguir aproveitar o máximo as qualidades da Iuva Ela vai capturar com a ult, o inimigo vai estar preso Então você vai utilizar o bônus extra da habilidade B E a explosão final da ult Esse combo é bem difícil de sobreviver Porque você vai tirar muito dano do seu adversário Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do videozinho Se gostaram, se inscrevam no canal Acionem o sininho das notificações Para sempre ficar sabendo quando eu posto um videozinho novo E deixem no seu comentário aí o que você achou dessa nova heroína É isso aí, fique com Deus e até a próxima, valeu!